Estamos de volta! Ah, e a voz! A voz tem uma magia, né, minha gente? Existe a voz romântica, a voz sensual, a voz firme. E você? Como é a sua voz? Você gosta da sua voz? O que é a voz? Bora ver? Você sabe o que é a voz? Sei. O que é? É de falar. Não sei. A voz é o som que uma pessoa ouve quando abrimos a boca para expressar alguma coisa, falar de alguém, de Deus que a gente estava fazendo aqui agora, conversando. Você sabe o que é a voz? Não. A voz é aquilo que a gente fala, geralmente sai essa palavra de voz, assim, geralmente, né? Por isso, uma palavra que nós saímos aí, sai a voz. A voz é algo que vem de dentro. A voz é tudo que a gente consegue falar, se expor. Você sabe o que é a voz? Mais ou menos. A voz é a que eu tenho, né? Você sabe o que é a voz? A voz? Não. O que é a voz? A voz, na verdade, é uma ação fisiológica que resulta no som. E esse som é gerado através da vibração das tão faladas cordas vocais, das pregas vocais. Essas pregas vocais, elas começam a vibrar a partir do ar. O ar que vai sair dos pulmões vai fazer com que essas pregas vocais vibrem e ali começa o som. E esse som, ele depois, ele é modificado em todo um sistema. Ele é filtrado, esse som. A partir daí que a gente vai começar a identificar essa sonoridade, que é a voz, que eu estou ouvindo sua aqui, por exemplo, que me faz lembrar, ah, aqui é moema. Então, esse som que é gerado, que é o resultado final, é a voz, ele acaba caracterizando se é um homem, se é uma mulher, se é um idoso, se é uma criança. Essa é a voz, é o resultado sonoro dessas ações musculares. Você gosta da sua voz? Gosto, adoro, sim. Gosto. Gosto demais. Gosto, sim. Com certeza. E você gosta da sua voz? Você acha que sua voz é legal? Sim. Você gosta de falar para ficar ouvindo sua voz? Você gosta de cantar? É, cantar mais ou menos. Mas falar é uma beleza. Eu tenho que gostar da minha voz, né? Porque se não gostar da minha voz, quem vai gostar, né? Eu não gosto, apesar de que, nos últimos tempos, minha voz está muito, assim, rouca. E eu gostaria até de saber qual o motivo. Não sei se é devido ao envelhecimento, que as cordas vocais vão envelhecendo também. Não sei. Gostaria até de saber. Com a idade, a voz acaba tendo mudanças fisiológicas mesmo. Mas eu percebo que os profissionais da voz que cuidam da sua voz durante toda a vida, acabam não tendo tanto impacto desses efeitos hormonais que são fisiológicos relacionados à idade. Mas sim, a voz, ela pode envelhecer. Doutor, tomar água gelada, tomar sorvete faz mal para a voz. O gelo, ele tem uma propriedade que é vasoconstritora, ou seja, ele enrijece a musculatura. Então, se você vai fazer o uso profissional da voz, é interessante você não ingerir nada gelado, porque senão, toda a musculatura vai ter muito mais dificuldade para poder trabalhar. Então, antes e durante o uso da voz profissional, nada de gelo. Doutor, eu conheço uma pessoa que fala muito alto. Ela vai falar assim para sempre, alto? Então, essa pessoa, ela pode sim adequar a sua voz a trabalhar para poder utilizar essa voz em um volume alto quando for necessário. De repente, você está no escritório e não é apropriado você falar em um volume tão alto. Então sim, é possível trabalhar a voz para ajustar nos mais diversos volumes necessários. Eu gostaria de saber o seguinte, mel e limão faz bem para a voz? Para as cordas vocais? Então, o mel, ele tem um efeito antibiótico, então nesse sentido ele é muito bom. Mas se você for usar a voz profissionalmente e antes disso, tomar uma colher de mel, por exemplo, esse mel, ele vai provocar uma secreção mais espessa, então você vai ter dificuldade de produzir o som da sua voz. Então, antes de usar a voz profissionalmente, não. O limão e qualquer outra fruta cítrica, ele tem um efeito adstringente, que é de limpeza também. Mas se a pessoa, ela tem, por exemplo, refluxo, já não é interessante, é bom evitar tudo que é cítrico. Será que a voz muda durante o dia? Sim, geralmente a gente acorda com a voz um pouco mais grave, porque ficamos durante toda a noite de sono, sem ingerir água, sem hidratar, então as pregas vocais acabam inchando e o som que a gente produz, ele realmente é mais grave. Mas que naturalmente, ao longo de poucas horas, vai voltando a voz habitual e ao final do dia, muitas pessoas se queixam de cansaço vocal e geralmente está relacionado a um mau uso vocal. Então, é possível você ter uma voz resistente, sim, para falar, para cantar, com exercícios vocais específicos. É verdade que mulheres que fazem ginástica ficam com a voz grossa? Nessa atualidade, todo mundo querendo o corpo dos sonhos, um corpo projetado, muitas meninas acabam, sim, utilizando substâncias, hormônios, e que fazem uma reação no corpo delas e acabam, sim, tendo a voz mais grave por conta do uso desses hormônios. Doutor, uma pessoa que tem uma voz chata, que tem uma voz assim de criança, irritante, pode melhorar a voz? Sim, através de exercícios vocais, a gente pode adequar a voz. Se essa voz incomoda essa pessoa, de repente a pessoa é um profissional da voz, e aquela voz não está adequada, ela sim pode ajustar essa voz para ter uma sonoridade mais desejada. Bala de gengibre, bala de hortelã, deixa a voz boa, doutor? Deixa a vida melhor? Esse realmente é um mito. O gengibre, por exemplo, tem um efeito anti-inflamatório, que é muito bom, mas eu aconselho não usar antes do uso da voz profissional. Não é interessante porque vai trazer uma irritação. Os sprays, as pastilhas causam uma sensação de melhora, mas na verdade é uma falsa melhora. Ela anestesia o trato vocal, então a pessoa vai usar a voz de uma maneira até mais forte, sem perceber a dor. Então, balas de gengibre, hortelã e todos esses sprays, eles dão uma anestesia que não vai ser legal. A maçã faz bem para a voz? A maçã, ela tem um efeito também, é distringente, é um efeito de limpeza. Então, ela vai afinar mais a saliva, vai relaxar essa articulação da mandíbula e vai proporcionar um conforto melhor. Mas não adianta só a maçã. Se você não tem uma vida saudável e hábitos vocais saudáveis, somente a maçã não vai fazer o efeito para você. Doutor, imitar a voz de cachorro, de gato, de outras pessoas faz mal para a voz? É muito bom prestar atenção nisso. É possível imitar vozes com cuidado, porque, por exemplo, a professora do maternal, que tem que imitar várias vozes, No mesmo dia, a voz da bruxa, a voz de um senhor, ela pode estar transitando por vários ajustes vocais diferentes, sem um preparo. E isto, sem preparo, pode sim trazer prejuízos para a voz. Aquele dia que você veio, a resposta que eu mesmo agora veio, então agora, aquele dia que você não me resposta. Boa tarde, pessoal. Estou chegando com poruruca, pipoca doce, salgadinho, cocadão de amendoim e pego aqui e saio mostrando a eles, os passageiros dentro do ônibus. E o cocadão aqui de amendoim é gostoso. Você come em um, dá vontade de comer dois ou três. Queria mandar para meu pai, que ele ia assistir, queria mandar um grande beijo. Epa, e um beijo! Até a raza, amiguinhos! E um beijo! Gente, assista toda sexta-feira, cheia de assunto. Ai, depois dessas 100 mil curtidas! Várias! É isso aí. A voz é a nossa impressão digital e, como eu já disse, não existe uma voz igual a outra. A voz é tão importante que, com certeza, a gente vai falar mais sobre ela, sobre os cuidados com a voz em outros programas também. Mas, no próximo bloco, nós vamos ter um porrozinho massa. Aproveita, pega o celular e me adiciona no Instagram. Vai lá! Moima, batira! Moima, batira! Eu aducinho! Tchau! Tchau! Eu ad者! E o chico! E o chico! Tchau! Tchau! Obrigado.